Eu queria uma vida mais saudável, eu queria um resultado. Por que a Fisoforma? Porque a gente sabe de todo o procedimento, de todos os profissionais, de todos os equipamentos, de tecnologia de ponta, que vocês da Fisoforma trabalham. Nós acreditamos por você, é só tomar uma iniciativa. Olha, posso dizer que eu sou outro homem, sou uma pessoa feliz e é claro, com o resultado, o meu objetivo alcançado. Olá, estou chegando aqui com o nosso programa Fisoforma e estou aqui para te ajudar. Afinal de contas, dizem que o ano começa de verdade após o Carnaval, né? Então, claro que eu preparei muitas dicas para você agora sim, tomar uma iniciativa e transformar a sua vida, não só o seu corpo, mas a sua saúde e melhorar tudo aquilo que te incomoda. Então fica comigo, porque hoje você vai saber tudo a respeito do método 4D de emagrecimento e os melhores tratamentos estéticos do mundo. Fisoforma Olá pessoal, após o desenvolvimento e formatação do método 4D de emagrecimento da Fisoforma, eu continuei pesquisando. Inclusive, fui pessoalmente conhecer vários profissionais, clínicas e outros métodos de emagrecimento. Tudo isso tinha uma finalidade, me certificar que nós havíamos desenvolvido um programa realmente realmente diferenciado e eficaz para ajudar vocês. Hoje, posso lhe assegurar que diante de tudo que vi, que o método 4D é o melhor programa de emagrecimento existente na atualidade. É um programa personalizado, com a nossa técnica exclusiva 4D, desenvolvido para eliminar a gordura corporal sem medicamentos, e sim com a utilização de nutricosméticos e associação de equipamentos estéticos, que vão melhorar também o contorno corporal, a flacidez e trazer muitos outros benefícios. Sem contar que o acompanhamento multiprofissional que oferecemos e cosméticos inteligentes da nossa linha própria, capazes de manter a ação lipolítica do corpo durante o dia todo. Como podem ver, pode se perder até 10 quilos em 5 semanas. E é com muita satisfação que eu apresento a todos vocês um método de emagrecimento rápido, saudável e sustentável. Nem todo mundo que tem gordura localizada é obeso. Mas será que todo obeso tem gordura localizada? Bom, no nosso quadro a respeito de obesidade, o foco é esse hoje em gordura localizada. A doutora Luciana conta tudo pra gente. Hoje nós vamos falar a respeito da gordura localizada. Daqui a pouco, você vai pegar a sua fita métrica e medir a circunferência abdominal. E atenção! Se você for mulher e tiver a medida dessa circunferência abdominal acima de 88 centímetros, ou for homem e estiver acima de 102 centímetros, preste bastante atenção que a dica agora serve pra você. Tradicionalmente, o grau de obesidade é medido pelo índice de massa corporal. Aquele IMC, um peso dividido pela altura vezes a altura. Lembra? Aquela formulazinha que eu expliquei a semana passada. IMC abaixo de 18,5 caracteriza a desnutrição. Entre 18,5 e 24,9 é a faixa de peso saudável. Entre 25 e 29,9 é o excesso de peso. E 30 ou mais já caracteriza a obesidade. Mas o IMC, gente, é só um alerta. Pra que você saiba a qual grupo você pertence. Este exame, isoladamente, não tem como a gente definir exatamente se este excesso de peso se deve à exuberância do tecido gorduroso ou apenas à quantidade do músculo que você possui. E também não permite diferenciar se o tecido adiposo está mais concentrado no abdômen, onde a situação de risco é mais alta, ou nos glúteos, ou nas coxas, localizações menos ameaçadoras. O acúmulo de gordura na região abdominal não envolve apenas as questões estéticas. Tem relação direta com a deposição do tecido gorduroso no interior da cavidade abdominal. Característica associada ao aumento da mortalidade em geral. Já a gordura presente na região glútea ou nas coxas tem um efeito metabólico menos prejudicial. O maior estudo já realizado sobre a influência da circunferência abdominal na mortalidade da população, nas diversas faixas do IMC, foi publicado nos Estados Unidos. Foram avaliados mais de 650 mil participantes. Em cada uma dessas quatro faixas de IMC, a desnutrição, o peso saudável, o excesso de peso e a obesidade, os participantes foram divididos em seis subgrupos. Cada subgrupo foi separado por uma diferença de 5 centímetros apenas na circunferência abdominal. Os índices de mortalidade de cada subgrupo foram comparados ao daqueles que os participantes apresentavam uma menor circunferência abdominal, mesmo dentro daquela faixa do IMC. Você conseguiu entender? Durante este período de observação, ocorreram 78 mil mortes, tanto em homens quanto em mulheres. A medida da circunferência abdominal esteve fortemente ligada a essa mortalidade geral. Comparado aos homens com circunferência menor que 90 centímetros, com aqueles com 110 centímetros ou mais, apresentaram uma mortalidade 52% maior. E nas mulheres, com 95 centímetros ou mais, tiveram mortalidade de 80% mais alta do que aquelas com circunferência abaixo de 70 centímetros. Para cada 5 centímetros de aumento na circunferência abdominal, houve um aumento de 7% na mortalidade masculina e de 9% na feminina. Dados que se repetiram em todas as faixas do IMC, com exceção daquela com IMC abaixo de 20. Comparados com o subgrupo de menor circunferência abdominal, os homens com circunferência maior perderam aproximadamente 3 anos de vida. E as mulheres, a perda foi de 5 anos. A associação mais evidente foi com as doenças respiratórias e cardiovasculares. A relação com as mortes por câncer foi menos clara, embora também significativa. Então, vamos lá, vamos medir a cintura. E se ultrapassou o limite citado, então procure ajuda o quanto antes. Se cuide, ganhe muita saúde e muitos anos de vida. Realmente foi muito bom. Eu perdi 32 centímetros. Eu acreditei na fisioporma e também a Luciana, a Senfim e todos os profissionais acreditaram em mim. Se você está em dúvida, pode ficar tranquilo, porque eu acredito por você. O que fizeram ser com o outro homem? E hoje eu sou o Kiko Magrinho. É isso mesmo. Vale a pena, então se mexe e dá o primeiro passo que o resultado vem. Corre para a fisioporma, faça você também para ficar muito mais feliz. Pensando em você, que sofre com excesso de peso, a fisioporma desenvolveu o método 4D de emagrecimento. Para te devolver muito mais que autoestima, mas também qualidade de vida, muito mais saúde. E para a gente saber um pouco melhor a respeito desse método, que é um sucesso entre homens e mulheres, a doutora Bruna Contri explica melhor para a gente. Eu frequento a fisioporma há mais de 10 anos, eu faço todo o meu tratamento aqui, eu faço o meu acompanhamento nutricional. Além da alimentação balanceada, com atividade física, a gente procura a fisioporma para estar tirando a canga no verão. A gente tira a canga no verão, a gente se prepara inteira para isso o ano todo. E com os aparelhos, elipo, V6, o Power Shape, então a gente já fica pronta para o ano inteiro. Hoje eu vou contar para vocês sobre o método 4D de emagrecimento da fisioporma, que muita gente me pergunta, porque é um sucesso, e são os 4 diferenciais que a clínica traz para você, que quer perder até 10 quilos em 5 semanas. Então vamos aos 4 diferenciais. A combinação dos nossos equipamentos de mais alta tecnologia, os nossos nutricosméticos inteligentes, as técnicas fisioporma de massagens modeladoras, e também o nosso exclusivo acompanhamento nutricional funcional. Mas o importante é você passar por uma consulta, você que quer emagrecer, modelar o seu corpo, tratar a celulite, a flacidez, é na consulta que nós vamos verificar o seu objetivo e traçar um diagnóstico específico para o seu caso, aplicando sim um questionário para verificar se você se adequa ao método 4D. Se não for o método 4D, nós temos um protocolo específico para você atingir, sim, o seu objetivo. Eu gosto muito, eu já faço os tratamentos aqui há um certo tempo, e o que mais me chama a atenção, além dos aparelhos, é claro, é o atendimento. Eu adoro as meninas, sou super bem atendida e a gente acaba tendo até uma relação de amizade. A gente nota a diferença e é isso que faz com que a gente continue sempre o tratamento. Todo mundo percebe e acaba elogiando, é o que te deixa mais animada a continuar. Gente, esse programa de tratamento com o método 4D é montado de acordo com as suas necessidades, com o seu objetivo. É tudo muito personalizado, então é importante você passar por uma consulta, porque aí sim, vamos ver tudo o que é necessário para que você atinja o seu objetivo, sempre trazendo a sua saúde em primeiro lugar e também é na consulta que você vai saber o valor do seu tratamento. Ficou interessado? Vale muito a pena. Lembrando que você pode perder até 10 quilos em 5 semanas, é o melhor resultado no menor espaço de tempo. Ligue, olha, em Ribeirão Preto, no 3637-4488, São Carlos 3361-3827, ou se preferir, temos unidade em Franca também, 3721-6865. Galera, fui colocar o cinto e não me serviu, vou precisar fazer mais um furo. Isso porque eu participei do emagrecimento 4D Fisioforma. A Grace Kelly realizou o método 4D de emagrecimento da Fisioforma. A Grace começou com 78,4 kg, hoje ela se encontra com 70,350 kg. Na região acima do umbigo, a Grace estava com 82 cm, agora com 75 cm, mandando embora, só nessa área, 7 cm. Na região do umbigo, 92,5 cm, agora está com 85 cm, mandando embora, 7,5 cm. E na região do abdômen inferior, 96,5 cm, agora com 89,5 cm, eliminando 7 cm. É uma nova vida, gente. Foi uma mola impulsionadora que me fez criar novos hábitos. Eu estou extremamente satisfeita com o método 4D Fisioforma. Vale muito a pena. Obrigada, Grace. Faça como ela, mude a sua vida em apenas 5 semanas, fazendo o método 4D. A Fisioforma lançou sua linha própria de cosméticos Home Care. Cosméticos inteligentes que você pode ter aí na sua casa. Uma linha completa para cuidados corporais e faciais. E eu quero destacar hoje, produtos que vão ajudar a combater e prevenir gordura localizada, celulite e flacidez. O Ultra Firme Spray, associado ao Ultra Firme Gel, vão modelar o seu corpo, ainda mais fazendo, na sua casa, uma automassagem. Você percebe a redução de medidas na hora. A Fisioforma pesquisou e muito. Colocou nessas embalagens um moderno sistema de ativos que, com certeza, te trarão resultados. Então, quer combater e prevenir gordura localizada, celulite e muito mais? Basta adquirir esses cosméticos em qualquer uma das unidades ou, então, através da loja virtual. Aposto que uma das suas promessas para o ano de 2016 foi melhorar meu corpo, melhorar minha saúde. Tô certa? Bom, vou te ajudar a dar o primeiro passo. Que tal começar tratando a celulite? Pois é, não é somente um problema estético, não. É um problema clínico. Você vai ver, que a doutora Renata vai te explicar já já, que ela evolui, chega num grau 4. Aí, os macronódulos nem calçadinhos disfarçam e também causam bastante dor, comprometem aí a circulação local. Tem que tratar mesmo. O bom é que tem tratamento na Fisioforma para todos os graus e todos os tipos de celulite. Vamos botar em dia, então, tomar uma iniciativa para mudar o nosso corpo? Aquele incentivo agora vem da doutora Renata. Olha só. A Fisioforma oferece tratamentos personalizados para a celulite, como o Cell Redux, que ajuda a eliminar as toxinas da celulite e reduzir a gordura localizada. São tratamentos personalizados que vão ajudar a tratar os 4 graus da celulite e os 3 tipos de celulite. O tratamento Cell Scoop é muito indicado para as pessoas que desejam a pele mais firme, músculos mais tonificados e reduzir a celulite. Esses tratamentos proporcionam uma melhora no grau da celulite, uma modelagem corporal e uma firmeza, tanto na elasticidade da pele como dos músculos. Os nossos tratamentos visam sempre proporcionar um melhor resultado e um bem-estar físico e emocional para cada cliente. Tem jeito, sim. Como eu, talvez estava naquela comodidade, ouvia um comercial, achava que não é apenas uma propaganda. Foi quando eu tomei a iniciativa. Fui até a Fisioforma, marquei uma consulta, fiz uma avaliação e vi com meus próprios olhos, que realmente foi 100% eficaz. Senti na pele, né? Senti na pele, literalmente. A Fisioforma conta com um arsenal de equipamentos eficientes para o combate da celulite. Existem tratamentos que quebram os nódulos da celulite, transformam eles de macronódulos para micronódulos, do estado gel para líquido, para serem facilmente eliminados. Tem tratamentos que já tratam a celulite junto com a flacidez da pele, proporcionando um resultado melhor para cada cliente. Por isso, a importância de fazer a consulta com antecedência, porque é nessa consulta que é feito o diagnóstico do grau da sua celulite, do tipo da sua celulite, para através dessa análise ser tratada a melhor conduta de tratamento, o tratamento personalizado para o seu caso. Já passaram as festas aí, né? Natal, ano novo, carnaval, não tem mais desculpa, hein? Para você poder aproveitar todos os feriados e férias, fazer aquelas viagens que você tanto sonhou, se sentindo segura, não é? Sem ter vergonha, joga fora essa canga, pode desfilar agora mais confiante, porque você vai fazer o seu tratamento personalizado e melhorar e muito a sua celulite. Como a doutora falou, olha, você pode melhorar em até 80% o seu quadro, é só começar o quanto antes o seu tratamento. Agendando a sua avaliação, a sua consulta, em Ribeirão Preto é só ligar no 3637-4488, em São Carlos 3, 361-3827, ou então em Franca no 3721-6865, que a gente vai te receber com muito carinho e vai te ajudar não só com os equipamentos, mas também com todo o acompanhamento nutricional, enfim, aquele tratamento de princesa que é o que você merece. Quer uma super dica para você combater a flacidez corporal? Fluido Spray Firme DMAI. O Fluido Spray Firme DMAI é excelente no combate da flacidez e também da prevenção da gordura localizada e da celulite. Ativos como algas, fucs, cafeína vetorizada, centelha asiática, extrato de armica, cavalinha, entre outros, agem diretamente no tecido adiposo, não deixando formar acúmulos de gordura. Possui uma ação anti-inflamatória, contribui para a drenagem linfática superficial, aumentando a circulação de nutrientes e oxigênio nos tecidos. Sem falar, né? No DMAI, que vai estimular a contração do tecido, combatendo a flacidez do seu corpo. Você vai agora arrasar em qualquer situação. Basta utilizar o Fluido Firme Spray DMAI. Ele vai fazer toda a diferença para manter a turgência da sua pele. Quer um bom motivo para se preparar para o verão na fisioforma? A gente te dá quatro. Você se olhar no espelho e a roupa servir direitinho, a roupa cair, isso não tem preço, gente. É muito bom. Passa o produto, faz a massagem, tudo para cima, e em segundos, parece ser mágico, já fica com o rosto certinho. Fiz, dá certo, é algo que dá retorno. Faça que você vai gostar. Então, deixo meu recado de quem já fez, de quem gostou, de quem está muito, muito, muito feliz e realizado. Não basta ter as máquinas mais modernas do mundo. Know-how, carinho e segurança também caminham juntos. A iniciativa é sua, o resto, deixa com a gente. Em Ribeirão Preto 3637-4488, São Carlos 3361-3827 e Franca 3721-6865. Anota aí o endereço eletrônico da Fisioforma, escreva sua dúvida sobre estética para a gente, que a gente responde para você. É fisioforma, arroba fisioforma.com.br. Hoje, a gente selecionou a pergunta da Roberta, que é de Porto Ferreira, e a respeito da depilação da fisioforma, olha só, muita gente aderindo, também é tudo de bom, né? A gente fica livre de vez dos pelos. A Roberta diz assim, eu gostaria de saber como funciona a depilação de vocês, se posso fazer no rosto e se dói muito. É uma dúvida bastante frequente. Conta para a gente, doutora. Olá, Roberta. Aqui na Fisioforma, a gente utiliza para a depilação progressiva definitiva, o equipamento de luz intensa pulsada SQ. Esta tecnologia, que é uma evolução do laser e da luz pulsada, consiste em uma emissão de luz que vai percorrer o fio e matar a célula germinativa, de forma que esse pelo não nasce mais. A depilação, ela é progressiva definitiva, portanto, o número de sessões vai depender do seu estímulo hormonal e da região a ser tratada. Eu posso te garantir que este aparelho pode ser realizado com total segurança na região do rosto, axilas, pernas, virilhas, enfim, qualquer área do seu corpo que você quer se ver livre dos pelos. E ao mesmo tempo que ele mata o pelo, Roberta, ele consegue também tratar da sua pele, combatendo a foliculite, eliminando aquelas manchinhas, deixando a sua pele bonita e saudável. E olha, a ponteira é resfriada, é praticamente em dolor e pode ser realizada também em qualquer época do ano. A depilação progressiva definitiva realizada aqui na Fisioforma oferece a você a eliminação dos pelos e um cuidado especial com a sua pele. Eu conheci a clínica, eu procurei a clínica, porque eu tinha curiosidade e gostaria de fazer depilação definitiva. E com a abertura da unidade do Ribeirão Shopping, como é um shopping que eu frequento, teve um dia que eu não me aguentei, e fui e iniciei o tratamento. Eu gostei muito da recepção, eu acho que é algo diferenciado, e gostei muito do resultado. Desde a primeira sessão, eu senti bastante diferença no tratamento, eu nunca tinha feito, fiz apenas uma região, fiz a fotodepilação na axila, e com isso, eu falei que eu me libertei, né? Porque eu tive um resultado excepcional. Então, eu falo que eu virei garota propaganda, porque é algo muito prazeroso falar, olha, fiz, dá certo, é algo que dá retorno, faça que você vai gostar. Então, e a ideia agora é fazer outras áreas, continuar fazendo tratamentos, porque eu vi que compensa. A Fisioforma é especialista em fazer gente feliz. No programa de hoje, você pode ver, né? Quer emagrecer com saúde, no menor espaço de tempo, é só fazer um método 4D de emagrecimento, que só a Fisioforma tem. Como foi o caso do nosso amigo e cliente querido, Geraldo, né, gente? Perdeu, olha aqui, 11 quilos, superou as nossas expectativas, e sozinho ele não conseguia, ele ficou muito feliz com esse estado, não é mesmo, Geraldo? Surgiu a ideia de fazer um tratamento, porque eu não estava conseguindo emagrecer sem a ajuda de alguém. E aí, passando pela Fisioforma, entrei, aí foi me oferecida uma consulta, na qual eu passei por uma avaliação, peso, medida, informando medicamentos que eu tomava, minha alimentação, e aí fui orientado pela Fisioforma, pelos outros profissionais aqui, a seguir um tratamento específico. E eu mesmo estou me sentindo melhor por ver resultado, que até então, sozinho, estava difícil conseguir, mas agora estou vendo resultado. Agora só depende de você, estamos te esperando aqui na Fisioforma. E assim a gente encerra mais um programa Fisioforma. Muito obrigada às nossas parceiras, a Pamela Zanandreia, a Branco Inverso, a Sasaya Fatminha do Pratian, a Piuca Acessórios, e semana que vem tem mais programa Fisioforma com muito mais estética de resultados pra você. Acesse o nosso Facebook, super beijo, tchau, tchau! Estou aqui com o Kiko Magrini, que agora é Kiko Magrinho. Isso mesmo, Luciana. Olha, posso dizer que eu sou outro homem, sou uma pessoa feliz, e é claro, com o resultado, meu objetivo é alcançar. Fisioforma Fisioforma